Salve, salve galerinha do canal, vamos aí de Far Cry 6 Olha o guapo aí, vamos lá, fazer carinho no guapo Quem é o crocodilo mais lindo? Xaveco né velho, olha o guapo é zico hein, o que é isso aqui, gasolina Galerinha já vai deixando aquele like maroto e também seu comentário para dar aquela fortalecida no canal Puta escritório Juan Beleza, vamos a obra Quer que eu faça os melhores supremos e armas de gambiarra? Só me trazer urânio empobrecido Pra sua sorte o castilho guarda o estoque dele junto com o armamento pesado da ilha Os canhões antiaéreos Quando você tiver com o urânio na mão, pode levar tudo para o meu escritório ou entrega para um dos meus associados Se você capturar uma base da FND, um membro da equipe Juan vai entrar em cena e te dar acesso ao meu inventário E não se esquece, cada patente tem as suas vantagens Quando a Clara for boazinha de te promover, vamos poder te arranjar uns equipamentos melhores Mas vê se guarda uns peços que nada é de graça, nem numa revolução E aqui vai um conselho De guerrilheiro para guerrilheiro Se diverte um pouco, morra Se é para morrer, morre sorrindo Você vai Todo mundo sempre volta Beleza, agora vamos dar uma olhada aqui Nas armas do Juan Vamos olhar as armas aqui do Don Juan Vamos ver o que dá para fazer aqui É, tem umas armas loucas aqui, não? Sussurro Supremo furtivo Supremo sabotador Não, não sozinho E aí Não, não se esquece Eu vejo essa pesquisa Ele vai pegar esse aqui para não ir ver É o muro a beleza beleza e vamos sair fora agora né vou dar uma olhada aqui tem nada sai fora vamos sair fora e agora tenho que falar com a Clara e vamos lá falar com a Clara assim que chegar a santuário vai em busca de armas munição novos adeptos o castilho tá surpreso vamos manter ele assim bem-vindo a libertar Dani posso dar o fora já para que a pressa o inspirador vamos lá libertar a Yara o castilho controla a Yara inteira com soldados escravos e sangue a capital é a fortaleza dele se tomarmos esperança libertamos Yara a melhor chance que a gente tem de fraquecer o castilho é atacando alvos militares tipo bases e pontos de controle da FND mas acima de tudo precisamos cercar esperança e encurralar o castilho na jaula dele isso significa operações direcionadas que vão unir a revolução e fortalecer a liberdade para fazer isso preciso recrutar três grupos de Yara para lutar pela liberdade cada um deles está em guerra com uma parte diferente do Império do Castilho tudo controlado pelo círculo interno dele em leste invasores estrangeiros como as indústrias Mackey exploram nossos recursos e Almirante Benites defende o veneno do castilho mas as antigas lendas de mil novecentos e sessenta e sete podem ajudar a gente a vir ao jogo elas estão escondidas na selva das montanhas mais altas de Yara o melhor guerreiro deles é o tigre vai te receber para ajudar a trazê-los para o nosso lado daí temos o Valle de Ouro não é só o motor da operação do Viviro mas também a máquina de propaganda do castilho administrada pela ministra da cultura Maria Marquesa mas tem alguns velhos amigos que podem rodar a nossa campanha anti-propaganda máximas matanças eles foram as vozes dos protestos e podem mobilizar os dissidentes de Yara a lutar pela liberdade eles deram uma assumida foram vistos pela última vez em balaceiras precisamos achá-los antes do castilho em madrugada temos o sobrinho do castilho José um explorador que força páreas a cultivar o tal tabaco envenenado Viviro mas a família Monteiro está em guerra contra o José eles odeiam visitantes porém eu tenho informações sobre um mecânico que tem uma oficina em Costa del Mar o nome dele é Philly Barçaga e ele vigia o portão deles se eu fosse você Dani começava em madrugada a gente recupera o tabaco com a ajuda dos Monteiro e corta a fonte de Viviro do castilho pela raiz só precisamos achar o tal do filho o mecânico vou ficar aqui organizando ataques da Libertad contra o castilho por toda Yara calma aí então agora eu tenho que convencer todos esses grupos a entrar para Libertad como simples você ajuda faz o que puder se envia um esquadrão para os grupos estou invadindo se for um batedor tô de palhaçada com você recebem o que há de melhor na guerrilha sem frescura só ajuda Libertad toma capital degulamos o Anton talvez bebemos o sangue dele etc etc Dani precisa dar uma volta Viva a Libertad refa não sou o melhor guerreiro da Clara você não tá ouvindo direito traduz Juan no sotaque a Clara tenta esconder mas ela nasceu rica em uma família de aranistas do passado ela pode atirar sangrar beber com a gente o quanto quiser mas não pode esconder o fedor da classe alta o que isso tem a ver comigo você é um órfão Dani pobre veio do nada quando eles te veem não enxergam política não enxergam desculpa nenhuma ela tá me usando sim e você também tá usando ela você quer matar o Anton se quer libertar a Libertad claro que sim mas o que é claro não pode falar mas nós dois sabemos você quer isso você é um guerrilheiro e para um guerrilheiro borrar as calças de uma emboscada o cheiro de enxofre no nariz isso isso é divertido não o esquerdo seu segredo tá seguro operação concluída a guerrilha é concluímos isso aí é na verdade é mais é foi mais diálogo aí né e aí e olha o guapo aí ó o guapão aí ó e agora o seguinte conheça o Monteiro e aliás conheça os Monteiro e natural aí né beleza aqui nós vai chamar o barquito olá e aqui ó e chamamos o barco aí o barco vem aqui do outro lado ele aí ó e chama lado lá ele vem do parado do outro lado do outro lado mano e olá e oxi e deveria ir do outro lado então né mas tá bom também e o guapo o guapo aí ó é igual você vai nadando mano e ação rapaz bicho vai nadando aqui lá será mano e a não consegue acompanhar hein bom não sei nunca joguei né será que ele vai nadando ou ele vai aparecer automaticamente a hora que eu chegar lá né é ficou lá para trás o treinamento especial e as hormonas deles vai se fuder vai vai sim não fala que eu não te avisei só zoom só 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 Chegamos, hein? Chegamos em madrugada. Não gosta de forasteiros e não confia em ninguém fora a própria família. Ótimo. Relaxa. O Philly pode te ajudar. Ele é a sua porta de entrada. Ele tá na oficina dele perto da pista de aviação Martínez. Ah, nada é fácil. Nada que vale a pena. Sua sedan. Vou cortando, vou cortando aqui com o barquinho aqui. Olha, nossa. Tô quebrando tudo aqui. É, vou ver se dá pra ir até lá com o barco. Se der, eu vou... Já tá bem... Já bem apertado aqui já, ó. Corredores aqui, ó. Olha. Nossa. Vai estragar o barquinho. Enroscou, velho. E agora? Sai. Opa. Consegui, consegui. Consegui desencalhar ele. Eita. Tá difícil andar por aqui com esse barco, hein? Que eu vou ter que abandoná-lo. É, não teve jeito não. Agora eu vou ter que ir a pé, mas já tá pertinho. Tá próximo já o objetivo ali. Que é, entre em contato com o... Filho. Esse lugar é... colorido. É o Filho? Eu sou o Duny. Não, 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 não. Nenhum Filho aqui. Oh, o que é isso nas suas costas? Sabe onde eu acho ele? Cerveça. Quem tá no comando? Tudo tem outro propósito. Pode ser, pode vir aqui um segundinho. Segura aquilo apertado pra mim. Esse botão aí é perigoso. Tirou a mão. Então, por que veio aqui? Eu tô com a Clara da Libertar. Ela não falou que eu vinha? Clara Libertar. São nomes grandes que você tá usando aí. Mas não vejo a Clara. Eu só vejo você. Então por que tá aqui? Tem família pra salvar? Filhos? Não. Então qual é a sua motivação? Quero tirar o dedo desse troço. E eu quero saber quem vai me ajudar a derrubar o castilho. Tá legal. Pode soltar agora. Então é o herói da Clara? Herói nada. Choricho! Funcionou, funcionou! Magia do Filho, bebê. Quer a gente na Libertar? Vai precisar de Carlos Monteiro. Nosso alicerce. A família dele vai nos salvar. Ótimo. Me leva até ele. Não, 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 não. Primeiro, o Filho precisa amar você. Segundo, a Monteiro Filha precisa amar você. Monteiro Filha? Tia. Tia! Juriço, vem amigão. La espada. A filha dele. Até onde eu sei... Ela foi atacar a plantação dos Páreas a leste daqui. Se gostar de você, tudo certo. Mas vai precisar de sorte pra achar ela. La espada, rapaz. Ela é uma fera. Da próxima vez eu quero brincar com essa mochila doidona. Não. Vê se não deixa o veneno te desanimar. Ai, mas que palhaço. Nossa, cara, é chapadão mesmo, hein, esse Filho aí. Vamos. Beleza, e agora... O Filho disse que ela foi vista no plantio de tabaco. É, então eu vou ter que ir pra lá, hein. Nossa, cadê? Vamos pegar um veículo aqui, ó. Aqui, ó. Olha que daorinha. Pegar esses buguinhos aqui, ó. Bug. É, guapão. Você não vai ter como sair... Não, hein, guapo. Aqui só cabe um, meu irmão. Vamos partir então, né. Vamos partir pra lá. Filho. Quem é? Dani. Sabe? O guerrilheiro que você tentou explodir. Ah, o herói! Que blá! Como que é essa plantação? Ah, você sabe. Já há muito sopa branca, já tais de galas... Exceto com elas. Qual é, herói da cidade grande? Você tá no oeste agora. É uma plantação. É um prédio velho, todo cercado de tabaco. A espada viu um temente. Então, ela deve tá lá dentro. Do que? Do que ela tá atrás? Sei lá. Os Monteiros são discretos, é? Me acho bom. Você tem... Ah, ser discreto também. E aí, Clara? Dona, já entrou em contato com o Carlos Monteiro? Mais ou menos. Parece que eu tenho que achar a filha dele primeiro. Ah, sim. A Camila. Faça o que for necessário. Precisamos dos fazendeiros do nosso lado se quisermos tomar um oeste. Indo pra lá agora. Te aviso quando encontrar o Carlos. Vai dar tudo certo, Dani. O Carlos vai te adorar. Já tô chegando, hein? 300 metros. Vamos embora, então. Vamos ver, hein? Vamos ver o que que vai dar, hein? Vamos ver o que que tem pra nós aí. Encontre a espada. Agora, os animais podem alcançar qualquer parte do litoral. Deve ser... Deve ser o apelido, né? Se não me engano, é o apelido da mulher, né? Que ele tá procurando aí. Os operários embalam em costas fórmicas. Um milhão de erros. Proteger o nosso paraíso. E estar de prontidão para extirpar esses terroristas como um câncer de visão. Não é uma promessa. É a verdade. Vixe, que barulho que é esse? A câmera, mano. Ah, foda-se. Ah, pelo jeito não tem ninguém aqui. Não tem inimigo aqui, né? Pelo menos até agora, não. Conho, essa tal espada não tá de brincadeira. Merda. Outro. Os operários plantam tabaco especial em nossos campos. Os operários embalam em nossas fábricas. Ah, e em termos de investimento externo. Tá duro de achar esse objetivo, hein? Cadê essa doida? Quebrar essas merda aqui? Essa eu quebrei. Agora eu vou quebrar essa câmera aqui também. Tchau. Já era. Opa, opa, opa. Olha lá. Tem como subir ali, hein? Vamos ver? Usar arpéu. Pode ser por aqui, hein? Pode ser por aqui o caminho do objetivo. Dá uma olhada aqui, né? Dá uma investigada, vê se tem algo. Algo. Mas... Parece que é pra cá mesmo, velho. Olha lá, ó. Tô dentro da área de busca. Cadê? Cadê? Ah, velho. Pegar esse negócio aqui. Ó, tem como usar o arpéu aqui, velho. Tem como descer aqui, ó. Então é aqui, moleque. Calma, calma. Calma, calma. Não preemos cânico. Vai, filha, pra você balançar. Isso. Quero pular ali, ó. Mas que porra tá acontecendo ali? Opa. Aí, aí. Foi, foi, foi. Isso, garoto. Ha! Achei, moleque. É aqui. Para, por favor. Quem é você, porra? Dani, da Libertá. É a Monteiro Filha? Monteiro Filha? Maldito filho. Preciso falar com o seu pai. Clara quer fazer um trato. O nome da Clara não tem peso nenhum aqui. Você trabalha pra Clara Garcia? É filha do Carlos Monteiro? Por favor, não me mata. Pra onde é que foi o seu tenente? Promete não me matar primeiro. Caiu, Ville. Caiu, Ville. Caiu, Ville. Na ilha particular do José. Era o que queria? Não. Mas é suficiente. E ele? E ele vai contar pro chefinho dele, o castilho, que eu vou matar todos os tenentes dele. Um por um. Só por diversão. Daí eu vou libertar todos os páreas fazendo aquele tabaco de merda em nome do meu povo. E por fim, ele vai contar pra você que eu vou cortar a garganta dele bem aqui. E isso vai ser por mim. Acho melhor eu anotar tudo isso. Só fala pra aquele porco cuzão que a espada esteve aqui. e fala pros seus amigos que eles estão do lado errado. Vamos lá ver o papai. Vixe, a mulher é braba, hein. Você é louco. Vixe, Quaiô, quaiô de inimigo. Agora vai começar. Nossa, já derrubei um já. E já tomei tiro também. Foch, fludaiada. Nossa, e bem outro. Os caras bateram guapo, mano. Os caras estão de tiração, hein. Calma, calma que eu vou reanimar o guapo. Vai, guapo. Vai, 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 vai. Levanta, meu irmão. Não admito isso não, hein. Não admito. Nossa, os caras estão fuzilando sem dó. Segura então, vagabundo. Segura o molotov. Olha, nossa, é da hora esse supremo, hein, mano. Achei, tá ali. Tem alguém aqui não. Caramba. Matei. Que furdão, velho. Rapaz, atirei de tudo que é lado. E o guapo vai pra cima, hein. Esse é parça mesmo, velho. Esse é parça. Ele é um cara mesmo, velho. Não tem medo, não. Ixi, pegaram a outra ali também. Nossa, um cara aqui, mano. Tô louco, velho. Toma. Os caras estão jogando veneno, mano. Olha, chifrudo. Come bala aí, chifrudo. Ai, 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 ai. Nossa, mano. A tia quer morrer agora, velho. Toma, vai tacar veneno a sua mãe, ô filho de uma égua. Segura o Supremão. Oh. Ixi. Só míssil, mano. Meio louco, hein. Últimas palavras. O cara chamando a reforça, olha lá. Ele cofre, mano. Corre, corre. Corre pra cá que eu tenho que pegar essa arma aqui, ó. Vai sim. Nossa, já derrubei dois, hein. Agora fala que você decopre aqui. Vai, 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 vai. Mais um pouco. Vai, vai, vai. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Caiu, já era. Objetivo concluído. Ah, aqui não tem pra vocês não, filho. Aqui quem domina aqui é eu e o Guapo, rapaz. Que é nóis. Lá se vai o plano. Vamos lá. Vem, por aqui. Tô logo atrás. O que eu achei bem da hora nesse jogo aqui também é o fato de... Cuidado! Tipo assim... Quando os inimigos atingem aqui, atingem aqui os seus parceiros, que no caso essa mulher aqui, ela não morre, né? Eles não morrem. E você também não, né? Mantém o ritmo e fica perto, tá? Porque a maioria dos jogos, a maioria dos jogos, quando você tá assim com um parceiro, assim e tal, se os caras matarem o parceiro seu... Já era. Você acaba perdendo, né? Dá ali... Dá game over ali. Nesse aqui não, velho. Ou da... Na verdade, é da missão... Missão falida, né? Nesse aqui não, mano. Na verdade, isso aqui tem como você reanimar eles ainda. Da hora, velho. Da hora esse esquema aí. Nossa! Eu atropelei o cara ali, velho. De cavalo, mano. Bagaçou o cara ou a mulher. Não sei, só escutei o grito. Nossa! Que da hora, velho. Foi bem tranquilo, não foi? Ok, despustamos eles. Sim, tudo certo. Você cavalga bem. Você também não é nada mal. Onde aprendeu a atirar tão bem? Academia Militar. Dos 16 aos 21. Hum, isso pode ser útil. Também faço um mojito de primeira. Só acredito depois de provar. Não tomo nada além daquela porcaria da fossa séptica do filho faz tempo. Eu prefiro nem imaginar essa coisa aí. Parece que o castilho deixou as coisas bem difíceis por aqui. Na real, o sobrinho dele que tá dando problema. A gente chama esse babaca de Napoleão, ele pequeno. Pequeno Napoleão. Fofo. Ele é pior do que o apelido sugere. Os Monteiro vivem por aqui há 200 anos. Agora ele transformou tudo em campo de trabalho forçado pra aquela merda de viver. O José faz o povo trabalhar sem parar com uma arma apontada pra cabeça. Inclusive meu pai. Ele passou muito tempo nos campos. O veneno deixou ele doente. Não que ele fosse admitir. Agora tá organizando uma revolução própria. Vai precisar da Libertá se quiser deter o castilho. Você não é o primeiro a dizer isso. O meu pai é mesmo orgulhoso. Só confia na família. Ou você é um monteiro ou nada. Então, resumindo, tô fudido. Eu não sei. Você tem um Q diferente. Não é como os outros que a Clara mandou pra cá. Talvez ele goste de você. Talvez. Onde fica esse seu acampamento, hein? Falta pouco. Tá com pressa? Não, não. Tudo bem. Tava precisando me exercitar. Objetivo concluído. Chegamos. Chegamos aí na casa do... Do monteiro aí, ó. Monteiro pai. O que tá rolando? Você tá no oeste agora, guerrilheiro. A espada e o herói. Bom ver vocês vivos. Foi moleza achar ela, não? Não foi fácil, mas pra sua sorte, esse é dos bons. Chegou bem na hora. O jefe tá cozinhando. Isso, isso. Isso, isso. Dale, pai. Essa, refe, claro que sim, mores. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Está bom. Onde você tava? Só andando. Mentira, quem é esse? Meu nome é... Eu não falei com você. Calma, papai. Esse é o Dani. Tá libertado. Tô cagando pra libertar. E por que ele não tá vendado? Papai, olha a sua volta. São fazendeiros, não soldados. Quer que o Choriço vá lá explodir o Napoleão, é pequeno? Opa, opa, deixa o Choriço fora disso. O povo precisa aprender a ser guerrilheiro, Camila. Conosco. Por isso que tô aqui. Pra mim, você não parece guerrilheiro. Tem cara de turista. Se o turista foder a gente, a culpa é sua, Camila. Ele te curtiu. Bem-vindo ao Finca Monteiro, herói. Vamos, Choriço. Guarda pra sobremesa, amigo. Vamos. Cheio de querer esse monteiro aí, né? Cheio de querer ser o bonzão. Operação concluída. Conheça os monteiros. É isso aí, então. Tá concluído. E eu vou ficando por aqui. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui. Pará. Fiz contato com os monteiros. E como foi? Bom, o Carlos não quer nada comigo, mas eu me dou bem com a filha dele. Acho que ela vai ser a minha porta de entrada. Você precisa entendê-los. Se tornar um deles. O primeiro passo é entender esse acampamento. Eu vou dar uma olhada na área. Tá, Dani. Você cuida, viu?